... e vales, desertos e mares Que atravesso me levam pra perto de Ti Minhas provações não são maiores que o meu Deus Que não vão me impedir de caminhar Se diante de mim não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por sobre as águas Com o meu bem velho Minha vida se revestirá do Teu poder Com o meu bem velho Com ousadia vou romper no sobrenatural Vou lutar e vencer Vou plantar e correr E a cada dia vou viver Oh meu bem velho Cada vez que a minha fé é provada Tu me dá a chance de crescer um pouco mais As montanhas e vales, desertos e mares Que atravesso me levam pra perto de Ti Minhas provações não são maiores que o meu Deus E não vão me impedir de caminhar Se diante de mim não se abrir o mar Deus vai me impedir de caminhar Deus vai me fazer andar por sobre as águas Eu vou lutar e vencer Vou plantar e correr E a cada dia vou viver E a cada dia vou viver Rompendo em fé 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 Vou plantar e correr A cada dia vou viver Rompendo em fé Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Então me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua paz Me leva a sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua paz Quero ver tua paz Santo, santo, santo Meu Senhor é poderoso Digno de louvor Digno de louvor Tu és santo, santo, santo Digno de louvor Digno de louvor Tu és santo, santo Meu Senhor és poderoso Digo de louvor, digo de louvor Amém Cante ao Senhor Aleluia Aleluia Poderoso é o Senhor nosso Deus Aleluia 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 Santo, santo É o Senhor Deus poderoso Digo de louvor, digo de louvor Tu és santo, santo É o Senhor Deus poderoso Digo de louvor, digo de louvor Tu és santo, santo É o Senhor Deus poderoso Digo de louvor, digo de louvor Tu és santo, santo Santo É o Senhor Deus poderoso Digo de louvor, digo de louvor Digo de louvor, digo de louvor Cante mais forte, ó seu Senhor Tu és santo, santo É o Senhor Deus poderoso Digo de louvor, digo de louvor 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 Obrigado.